Oi, pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo pra vocês, vou compartilhar a minha compra do finalzinho de mês. É um vídeo que vocês gostam bastante. Eu fui no mercado atacadão. Aqui, então, a minha compra do final do mês. Vamos começar, então, vou colocando os valores pra vocês aí na tela. Pegamos algumas opções de frango. Frango a passarinho, dessa marca aqui, um quilo. Peguei frango a passarinho temperado, da marca Copacol. É bem gostoso esse aqui, pra colocar na e-fry, é bem prático. Mas aqui não tem um quilo, tá? Tem 800 gramas. Iscas de coxa e sobrecoxa sem osso, pacotinho da Perdigão de 2 quilos. Nunca havíamos pego essa opção aqui de frango. Achei ruim só a parte de descongelar, né? Porque daí é 2 quilos tudo junto. Pra descongelar, tem que fazer tudo. Mas, como a gente tem feito marmitas pra semana, pras crianças, então, o dia que a gente fizer, enfim, no final de semana pra um almoço, daí vamos fazer tudo. E daí o que sobrar, né, do frango, a gente vai colocar nas marmitas. Porque senão é muito frango, né, pra fazer de uma vez só. Coração da marca Lar, já pegamos da outra vez. Esse aqui é a embalagem de 700 gramas, que vai ser pro nosso churrasco do final de semana. E ainda falando do churrasco, pegamos a picanha. Aqui tá o preço, ó, 48,99. E pegamos também esse pedaço de carne aqui. É... Que carne é essa? Granito. Peito de granito. 28,99 o quilo. Essa aí é picanha de pobre. Picanha de pobre? Segundo o Ebert, então, é picanha de pobre. Mais frango. Aqui também da marca Copacol. Já falei pra vocês que a marca Copacol de frango é bem boa. E aqui nós temos asas. Asinhas, né? Tem um quilo. De asinha, daí da asa inteira. A gente gosta muito da parte da asa, que é a tulipinha, né? Mas essa aqui é a asa inteira. De opção, então, de carne e frango foi isso. Aí peguei uma massa pastelina, ó, pra fazer pastel, da marca Marsala. E uma massa pra fazer lasanha. De meio quilo. E o pastel também, é meio quilo. Apresentado. Não reparem a unha. Sim, está horrível. Então, tá. Apresentado, tava na promoção. 200 gramas. Peguei duas embalagens. E peguei também meio quilo de queijo mussarela. Do mais barato, tá, gente? Peguei um pacote de dois quilos de batata. Uma batata pra fritar. Peguei duas embalagens de pão, pão de alho. Tava na promoção, então, a gente peguei uma pro churrasco do final de semana. E o outro a gente vai congelar. Pro outro, final de semana. Um é... Ai, ó, um é o tradicional. Não, eu pensei que eu tinha pegado o tradicional. Ah, peguei os dois de queijo, então. Duas embalagens de pão de alho com queijo. Um pacotinho de sal. Sal do Himalaia, rosa. Tem 500 gramas. Um pacote de feijão. Também tem meio quilo. Do vermelho, que é o nosso preferido. E um quilo de arroz. Do mais barato. Massa, eu peguei essa aqui. De 400 gramas. E duas dessa aqui da malha, que era da mais barata. A pena e a parafuso. Peguei o suquinho da Alice pra escola. Peguei três desse sabor aqui. De uva. De uva, não. De maçã. Dá um precinho bom. Peguei leite fermentado. Aqui. E mais uma vez, o iogurte da marca Carolina. Eu só não peguei o leite fermentado da Carolina, porque esse aqui tava mais barato. Tava 50 centavos mais barato que o da Carolina. E esse iogurte aqui que eu mostrei pra vocês nos últimos vídeos, ele tem um tamanho bem bom pros lanchinhos da Alice. Peguei duas embalagens de margarina da Bessel. Peguei esse temperinho aqui. Essa marca é bem boa. Nós já temos... Nós já tínhamos comprado desse aqui, mas agora a gente tá com um outro. Também da mesma marca. E pegamos também, ó. Temperinhos desidratados. Um óleo. Iogurte, que o Enzo adora, do Latv, da salada de frutas. Peguei essa embalagem de brownie da União pra testar. Mistura de bolo, né? Aqui... Peguei um salgadinho pra cada filho. E bolachas. Como a Alice e o Enzo ainda tem, não comeram tudo da última compra, vai ficar essa toddy só pro Natan. De morango e de chocolate. Aí eu peguei esse chips, cebola e salsa. Eu adoro isso aqui, gente. Chips de arroz. E eu peguei dois, ó, pros meus lanches. E mais uma vez, essa bolachinha, que é sensacional, muito gostosa. A gente costuma comprar essa aqui. E dessa vez, eu trouxe também a integral pra gente experimentar. Muito bom. Vocês precisam... Precisam provar. E depois me contar se vocês gostaram também. Temos aqui batata palha. Pra alguma refeição, né? A gente adora essa aqui, que é a extra fina. E também aqui temos leite. 800 gramas de leite em pó. Tem água tônica do Eberton. Essa aqui. Seis unidades. Papel toalha, do mais barato. E água também dá mais barato. Água com gás. É isso de alimentação. Agora vamos pra higiene e limpeza. Pra finalizar, então, a minha compra, eu peguei sabonete. Daí peguei um da Nivea. E peguei esse aqui pra experimentar. Ó, gente, é uma marca nova. Achei o cheirinho maravilhoso. Vamos ver se ele é um sabonete bem hidratante. Que é o tipo de sabonete que eu gosto. Peguei a Amaciante Comfort. Esse lavanderia profissional. Também pra testar. Achei o preço bom. Aqui tem 5 litros. Vamos ver se ele... Deixa o cheirinho ali, ó. Que nem diz. Roupas com perfume de lavanderia por até 30 dias. Vamos ver. E aqui, sabonete líquido. Pra colocar na saboneteira ali da pia, do banheiro, né? Pra lavar as mãos. Essa aqui é uma embalagem, ó, de 700ml. Achei o preço bom também. E papel higiênico. Peguei da opção mais barata, que é a folha dupla, branca, dupla e macio. Esse aqui também achei o preço tava bonzinho. O da Clara. Que é uma marca boa. E tem 16 unidades. 16 rolos, né? E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.